A mobilidade é cada vez pior, né? E diz uma coisa, o que está se fazendo de estudos aí na mobilidade do centro? Não precisamos discutir isso? A gente só vai falar dos corredores até... E quando vier o corredor já está a puta porção. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estava falando para o Gilberto, com friozinho, friozinho, super bravo, porque eu tive que... Chegou a nossa esperança. Recuperar. A luz está chegando. Recuperar o material europeu aqui. E o chinês, hein? Esse aqui é chinês. Não, não, não. É chino. Você tem o chinês todo bem do lado. O alto nível do baixo nível.